Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele enfrentou um gigante com uma funda e uma pedra e se tornou o rei mais famoso de Israel. Ele escreveu salmos de louvor, arrependimento e confiança, mas ele cometeu erros graves, mas também recebeu o perdão divino. Ele foi o antepassado de Jesus Cristo. Ele foi Davi, o homem que marcou a história da Bíblia e da humanidade. Neste vídeo, vamos conhecer a sua trajetória, seus desafios, suas vitórias e suas lições. Acompanhe conosco a história de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. História de Davi começa em Belém, uma pequena cidade da tribo de Judá. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem rico e influente. Davi tinha sete irmãos mais velhos, que eram fortes e valentes. Ele, porém, era ruivo, de boa aparência e cuidava das ovelhas de seu pai. Um dia o profeta Samuel foi enviado por Deus a Belém para ungir o novo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saúl, o primeiro rei, por causa de sua desobediência e rebeldia. Samuel pensou que um dos filhos mais velhos de Jessé seria o escolhido. Mas Deus lhe disse, Então Samuel mandou chamar Davi, que estava no campo, e o ungiu com óleo, na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A primeira grande prova de Davi foi enfrentar o gigante Golias, um guerreiro filisteu que desafiava o exército de Israel. Nenhum soldado israelita se atrevia a lutar contra ele, pois ele media quase três metros de altura e usava uma armadura pesada. Davi, porém, se ofereceu para ir à batalha, confiando no poder de Deus. Ele recusou a armadura e a espada de Saúl. E escolheu apenas uma funda e cinco pedras lisas. Quando Golias o viu, zombou dele e o amaldiçoou. Davi, porém, respondeu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Pois a batalha é do Senhor. E ele entregará todos vocês nas nossas mãos. 1 Samuel 17, 45, 47 Então, Davi correu em direção ao Filisteu, atirou uma pedra com a funda e acertou a testa de Golias, que caiu por terra. Davi pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça, provocando a fuga dos Filisteus. Assim, Davi se tornou um herói em Israel, e ganhou a admiração de Saúl do príncipe Jônatas e do povo. Mas a fama de Davi também despertou a inveja e o ciúme de Saúl, que passou a temer que ele tomasse o seu lugar. Saúl tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre escapava. Davi contou com a ajuda de Jônatas, que era seu amigo fiel, e de outros homens que se juntaram a ele. Davi se tornou um fugitivo, vivendo em cavernas e lugares desertos. Ele teve a oportunidade de matar Saúl duas vezes, mas não o fez, pois respeitava a autoridade que Deus havia dado a ele. Davi disse, O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Há o ungido do Senhor de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6 Davi esperou pacientemente o tempo de Deus, sem se vingar de Saúl. Finalmente, Saúl morreu em uma batalha contra os filisteus, junto com seus filhos. Então Davi foi reconhecido como o novo rei de Israel. Ele reinou primeiro sobre a tribo de Judá, em Hebron, por sete anos. Depois ele unificou as doze tribos de Israel e reinou sobre todo o povo em Jerusalém, por mais trinta e três anos. Davi foi um rei sábio, justo e valente. Ele conquistou muitas terras, derrotou muitos inimigos e estabeleceu a paz e a prosperidade em Israel. Ele também trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus para Jerusalém, e organizou os serviços de adoração no tabernáculo. Ele planejou construir um templo para Deus, mas Deus lhe disse que seria o seu filho quem faria isso. Deus também fez uma aliança com Davi, prometendo que o seu trono seria estabelecido para sempre e que dele sairia o Messias, o Salvador do mundo. Mas Davi não foi perfeito. Ele cometeu dois pecados graves que mancharam a sua reputação e trouxeram consequências trágicas para a sua família e para o seu reino. O primeiro foi o adultério com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Davi viu Batseba tomando banho no terraço e se apaixonou por ela. Ele a chamou ao palácio e se deitou com ela. Ela engravidou e Davi tentou encobrir o seu pecado, mandando buscar Urias do campo de batalha para que ele fosse para casa e dormisse com a sua esposa. Mas Urias não quis fazer isso por lealdade aos seus companheiros. Então Davi ordenou que ele fosse colocado na frente da batalha, onde fosse mais perigoso, para que fosse morto. Assim, Davi causou a morte de Urias e tomou Batseba como sua esposa. O segundo pecado foi o assassinato de Urias, que foi uma grande injustiça. Deus enviou o profeta Natan para repreender Davi, contando-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre para dar a um visitante. Davi se indignou com a história. E disse que o homem rico merecia a morte. Então Natan lhe disse, Você é esse homem. Segundo Samuel 12, 7. Natan anunciou o juízo de Deus sobre Davi, dizendo que a espada nunca se afastaria da sua casa, que a sua própria esposa seria tomada por outro homem, e que o filho que nasceria de Batseba morreria. Davi reconheceu o seu pecado. E se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, expressando a sua confissão e o seu pedido de perdão a Deus. Deus perdoou Davi, mas não impediu as consequências do seu pecado. Uma das consequências do pecado de Davi foi a rebelião de seu filho Absalão, que tentou usurpar o seu trono. Absalão era um jovem bonito e carismático, que conquistou a simpatia de muitos israelitas. Ele se aproveitou da fraqueza de seu pai e se proclamou rei em Hebron. Ele marchou contra Jerusalém, obrigando Davi a fugir com seus fiéis. Davi amava Absalão e pediu aos seus homens que o poupassem. Mas Absalão foi morto por Joabe, o general de Davi, que desobedeceu a sua ordem. Quando Davi soube da morte de seu filho, ele chorou amargamente, dizendo, Absalão, meu filho! Meu filho, Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar? Absalão, meu filho! Meu filho! Segundo Samuel 18, 33. Outro filho de Davi, chamado Adonias, também tentou se tornar rei, aproveitando-se da velhice de seu pai. Mas Davi, seguindo a orientação de Deus, escolheu Salomão, o filho de Batisseba, para ser o seu sucessor. Davi mandou que Zadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, ungissem Salomão como rei em uma cerimônia pública. Davi também deu a Salomão as instruções para a construção do templo e lhe entregou os tesouros que havia acumulado para essa obra. Davi aconselhou Salomão a ser fiel a Deus e a guardar os seus mandamentos. Davi morreu depois de reinar 40 anos sobre Israel e foi sepultado na cidade de Davi. A história de Davi é uma história de fé, coragem, amor, pecado, arrependimento, perdão e esperança. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem cheio de falhas e fraquezas. Ele experimentou momentos de glória e de vergonha, de alegria e de tristeza, de vitória e de derrota. Mas ele nunca deixou de buscar a Deus e de reconhecer a sua dependência dele. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas ele também apontava para outro rei, o seu maior descendente, Jesus Cristo. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti